Olá, espero que se encontrem bem. Após ter revelado a assinatura em outubro de 2020 de um contrato de exclusividade com a TVI, Toni Carreira aparece na SIC. Pois é, a SIC acaba de mostrar as primeiras imagens de um novo formato, em que a nova estrela da concorrência é um dos protagonistas. Daniela Oliveira, diretor-geral de entretenimento da SIC, recorreu ao seu Instagram e anunciou a chegada de Sementes do Futuro. Os abraços de Fernanda, Toni, Miquel e David aos primeiros vencedores das bolsas de estudo da Associação Sara Carreira são de uma beleza particularmente emocionante. Honrar a memória da filha e da irmã, melhorando para sempre a vida de 21 jovens promissores, tem um simbolismo e um amor que está para além das palavras, descreveu, mostrando-se orgulhoso por ter este formato em exclusivo na SIC. De recordar que a Estação de Passo de Arcos é a televisão oficial da Associação Sara Carreira, criada em honra da filha de Toni Carreira. Recorde-se que Toni Carreira assinou um contrato de exclusividade com a TVI, mas o acordo tem uma cláusula de exceção. Tudo o que estiver relacionado com a Associação Sara Carreira deve ser tratado na SIC. Se gostou deste vídeo, partilhe, comente e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.